E em verdade te digo, quem não nascer de novo Não poderá ver o reino de Deus Em verdade, em verdade eu te digo Quem não renascer da água e do Espírito Não poderá ver o reino de Deus Por isso vem, 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 vem Vem Espírito Santo Vem, 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 vem Vem Espírito Santo Vem, 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 vem Vem Espírito Santo de Deus Vem, Senhor, nesse lugar agora Eu te apresento, ó Pai, a vida desta mulher Pai Santo, visita agora, Senhor, a vida, o corpo A alma desta mulher Pai Santo, que ela seja desacorrentada De todo espírito de depressão Sim, saia agora Todo tormento Toda escravidão Em nome de Jesus Eu clamo sobre a tua vida, mulher Eu clamo sobre a tua vida No nome de Jesus Pela autoridade do meu sacerdócio Os anjos do Senhor Os anjos do Senhor estão ao seu redor A imaculada Mãe Ela passa agora à frente da tua vida E eu agora renuncio Sobre a tua história Presagios de maldição Caiam por terra agora Em nome de Jesus Eu renuncio agora Tudo aquilo que foi emanado Sobre a tua história familiar Caia por terra agora Em nome de Jesus Vem, Espírito Santo, que é Deus Quebra, Senhor, agora Todas as obras de morte Quebrai, Senhor, pelo poder do teu nome Filho de Deus Todas as correntes, Senhor Tudo aquilo que veio para destruir Saia agora da vida desta mulher Filha de Deus Levanta-se Levanta a tua mão junto com o Padre Marcos E proclama assim Jesus é o meu Senhor Fica comigo, Jesus Liberta-me, Senhor Eis-me aqui Faça-se em mim Segundo a tua palavra Filho de Deus Que a sua vida agora receba a graça A benção E o poder de Deus Vem, vem, vem Vem, vem Vem, Espírito Santo Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, Espírito Santo Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Irmãos e irmãs Olha aí, ó Aproveita essas orações que o Padre e o Ailton vai fazendo a cada momento Eu vou intercalando e vou rezando por você Que está precisando de libertação, de cura De dar as enfermidades também, ok? Irmãos e irmãs Olha lá Nós estamos aqui em plena oração Nessa quinta-feira por você Então olha só Você Paulo disse assim Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Uma doença? Não Uma perseguição com um dos nossos filhos? De jeito nenhum A falta de dinheiro? Nunca O que nos separará do amor de Deus? Nada Quando nós estamos revestidos do Espírito Santo Por isso, a esses meus irmãos que estão rezando aqui, ó Adriana Adriana Aparecida Adriana Essa oração aqui também foi por você E o Padre vai rezar mais Você reze com o Padre Toma posse do seu batismo, filha Toma posse do teu batismo Jesus, ele declara aí o Tom A tua fé te curou A tua fé Então nós aqui estamos celebrando a nossa fé Batismal Então nós vamos rezar aí mais um pouco Pela Adriana Aparecida Tá ok? Pelas enfermidades aí da Elza Pereira Pela saúde de Maria Matilde Dona Maria Maria Matilde Né? Ela está Doentinha É a avó da Monique Monile, né? Moniele É a avó da Moniele Dona Maria Dona Maria A senhora não está bem? Reza junto com o Padre Né? Pra que a senhora sinta A presença de Deus na sua vida E o querer dele Amém? Aí o Tom Vamos ver aqui mais um pouquinho Tem mais Ah, tem mais Ah, já tem mais gente na linha Só Vai olhando aqui Sim, sim Dá uma olhadinha aí Tem gente ligando Porque eu vou falar agora É, está na linha É a Thaís Thaís de São José dos Campos Thaís, boa tarde Boa tarde, Padre Só abenço Deus abençoe Thaís Você é de São José dos Campos, né? Isso Olha que coisa bacana Thaís, conta pra nós Você ligando hoje aqui na Rede Vida Falando comigo na Hora da Família Você quer rezar? Você quer pedir uma intenção? Você quer dar um testemunho? Conta pra nós Ah, então Eu queria pedir pro senhor Fazer uma oração pra minha família, né? Porque assim, aqui em casa É todo mundo um pouco Um pouco nervoso Um pouco E assim, em casa É muita briga, sabe? É briga atrás de briga O tempo todo Aí eu queria pedir pro senhor Fazer uma oração pra gente Claro que sim É uma coisa que impeça você de se casar na igreja, filha? Não, né? Assim, fora a parte financeira, não, né? Tá, nada poderia impedir você de se casar Você conheceu ele solteira e ele também solteiro Não eram casados os dois, não, né? Não, não Tá facinho de casar, hein? Falta ele querer também, né? Falta ele querer também Que ele não fala nada, né? É? Mas vocês já estão casados há quanto tempo? Quanto tempo vocês estão casados? A gente tá junto há sete anos A gente mora junto há sete anos Aí em 2013 a gente assinou os papéis de civil, né? Sete anos já, né? Tá bom, Thaís Olha, eu vou pedir que você fique sintonizada também Claro, eu vou fazer uma pequena oração por você agora Mas a nossa oração maior Onde eu vou incluir a sua família no poder Porque Deus, ele tem o poder Na hora que o padre está proclamando De adentrar as famílias que estão sintonizadas Né? Como aquela mulher, né? Que tocou em Jesus Jesus falou, quem me tocou? Diante de uma multidão Então que hoje você seja tocada a sua família Para que a paz entre nesta casa E eu proclamo agora Sobre a tua vida, Thaís Sobre os teus Que esta casa Ela tem a marca da vitória Que é Cristo Jesus E que seja sucumbida agora Todas as palavras de maldições Que foram proclamadas sobre esta família E o retiro agora pelo poder do sangue de Jesus Que seja afastada palavras duras Palavras de morte Palavras que diminuem as pessoas Sim, Senhor Eu clamo agora que Os teus anjos visitem as famílias Que elas sejam restauradas pelo teu poder Pelo teu espírito, Senhor Se você pudesse ajoelhar um pouquinho, Thaís Senhor, eu peço então agora Sobre a vida, o coração e a mente deste casal Para que eles possam receber, Senhor Pelo teu espírito A graça, Senhor Principalmente do esposo De silenciar o coração dele Para que ele tenha uma conversão Sim, ó Pai Que ele receba a graça da conversão Para que ele se entregue, Senhor Diante do teu poderio Sim, ó Pai Que este sacramento que falta nesta casa Seja agora, Senhor, o remédio A cura e a libertação Sim, Pai Quebrando agora todos os maus presságios Eu peço agora sobre esta família Pela intercessão da Mãe Maria O Padre vai rezar junto com você agora, Thaís Nesta oração simples Reza junto comigo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Que Deus abençoe Guarde livre de todo mal esta família Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Thaís, fica sintonizada conosco No próximo bloco O Padre vai aterrissar na tua casa Amém Amém Obrigado Obrigado pela sua participação Nós vamos estar orando O Padre vai adentrar na tua casa Fica com Deus, querida Obrigada Tamo juntos Tamo juntos Amém Próximo bloco Oração no poder Com o Padre Marcos e o Ailton Bora lá Ailton Senhor eu quero obedecer A tua voz Derrama o teu Espírito Onde? Sobre todos nós Sobre todos, sobre todos nós Senhor eu quero mergulhar Me comprometer Entra na onde aí, Ailton? Entra na intimidade No teu coração Derrama em nosso unção Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Derrama o teu amor aqui